Vai, Max! Mas que barulho todo é esse? Bela aterrissagem, Max. Essas novas molas de suspensão ajudaram você a aterrissar bem suave. Não vamos precisar do plano de backup, né, Vermelho? Eu só preciso fazer uns últimos ajustes. Você quer ser mais como seu irmão, não é, Molly? Espere por mim, aqui. Eu vou colocar suspensões bem melhores nas suas rodas do que as do Gecko. Você vai ver. Tá quase pronto, Max. Mas o quê? Pula mais do que eu esperava. Essa não. A Molly está pulando demais. Temos que dar um jeito nisso. Rápido, Vermelho. Lá no Gecko. Pula mais do que o Gecko é um plano de backup. Preparado? Agora, Vermelho. Onde o plano de backup? Tá tudo bem agora, Molly. Eu sei que você só queria ser mais como seu irmão. Vamos ajeitar essas molas, tá bom? Vai, Molly! Então o Gecko acha que tem molas melhores do que as minhas. Essas molas novas são melhores e vão te ajudar a aterrissar. Então, tchauzinho, Molly. Você já pode ir brincar. Ah, que barulho é esse? Ah, olha lá. É o Barry. Ele parece estar com pressa. Tudo bem, Barry? Ah, você não quer se atrasar? Não vai chegar em nenhum lugar desse jeito. Vamos checar você. Verde? Poderia pegar minha amiga chave de boca? Ah, Verde. Você está muito estressado? Acho que só precisamos respirar bem fundo. Vou ensiná-los. Primeiro, nós inspiramos todo o ar. Depois, é só expirar. Ah! Agora vocês. Inspirem. Um, dois, três, quatro, cinco. Respirem. Respirem. Um, dois, três, quatro, cinco. Ah! Viram? Que tal? Lembre-se. É sempre bom praticar a respiração quando estiver estressado. Tchau, Barry. Vejam, mecânicos. É a família caminhão. Bom dia, pessoal. Gostei muito do seu barquinho, caminhão bebê. Essa não. Um pneu. E está indo em direção ao barquinho. Obrigado, mamãe. Agora podemos reciclar esse pneu. Eita! Vejam, mais lixo. Hum, devem estar vindo lá de cima do rio. Vamos ver. Fique aqui, amarelo. Proteja o barquinho. Mais lixo ainda. De onde eles estão vindo? Hum! Oh! Hum! Senhor Weasel, o que está fazendo? Oh, Gecko. Eu estou aqui só me livrando do meu lixo. As rodinhas travaram. Não deveria jogar lixo no rio, Senhor Weasel. Essa não. Ele está indo em direção ao caminhão bebê e o barquinho. O que está fazendo? O que está fazendo? O que está fazendo? O que está fazendo? Não se deve jogar lixo no rio, Senhor Weasel. Isso deixa sujo. E você quase estragou o barquinho dela. Um barco? Eu não brinco com isso desde que era criança. Tive uma ideia. Há coisas que podem ser recicladas, transformando o velho em algo novinho. Vou te mostrar. E sem as âncoras! Cuidado! Lá vem o super barco do Weasel! Isso é tão divertido! E o rio está limpo de novo. Até a próxima! Tchau! Bob? Essa não! Seu parabriso está rachado. Rápido, pode entrar. Isso deve doer. Vamos precisar trocar. Mecânicos, podem buscar um parabrisa novo, por favor? E tomem cuidado. O vidro é muito frágil, hein? Tchau, tchau. Tchau! Tchau! Vejam! Vejam só o meu dente novo! Ele é de ouro e é tão brilhante! Saiam da minha frente, latas de lixo! Gecko! Veja só o meu novo... Meu dente de ouro! Onde ele está? Ele foi tão caro! Muito bem, mecânicos! Obrigado por trazer o para-brisa! Prontinho, Bob! Já pode ir! Mecânicos, podem levar o para-brisa antigo embora, por favor? Ah-ha! Achei! Olá, pessoal! Estamos nos preparando para o carnaval! Os mecânicos estão terminando suas fantasias! Eu adorei a jaqueta, vovó! Obrigada, Gecko! O carnaval é cheio de amor! Agora, onde estão os meus queridos mecânicos? Quero ver as fantasias deles! Ah, que banana incrível! Ah, azul! Meu amor! Não precisa ficar tímida, Verde! Você está linda! Espera! Onde está o vermelho? Vamos lá, amigos! Vamos levar essa festa para a estrada! Qual o problema, amiguinho? Esse é o desenho da sua fantasia? Ah, é incrível! De verdade! Tudo bem ficar nervoso, vermelho! Mas não se preocupe com o que pensam de você! O carnaval é sobre expressar seus sentimentos e ter orgulho de quem você é! E sempre vou ter orgulho de você! Hi-ha! Liguem seus motores! Vamos, vermelho! Você consegue! Hi-hi! Estou tão orgulhoso de vocês! Que o carnaval continue! Ui! Ah! 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 Um buraco! Eu preciso chamar o Dylan e o Eric para consertá-lo! Ah! Santa rodovia! Parece que o Bob está com problemas! Essa não! Ele atolou na lama! Vamos puxá-lo, Chili! Não se preocupe, Bob! Você já poderá voltar para a pista! Abram as portas na maior velocidade! Vamos ajudar um veículo em necessidade! Vamos encontrar o problema! Vamos encontrar o problema! Primeiro, checaremos seus olhos! Podem vir, mecânicos! Aqui está! Seus olhos não são o problema! Vamos checar as rodas! Ah! Elas também não são o problema! Ah! Encontrei o problema! Seu eixo está torto! Relaxa! Vamos consertá-lo pra ontem! Agora chega de zigue-zague! Você já pode dirigir à vontade! O Bob até saiu sorrindo! É sempre bom ajudar um amigo! Hum! Que cheiro bom é esse! Isso mesmo! Um espetinho de graça para cada cliente! Com certeza isso vai atrair mais clientes! Pode entrar, Eric! Esse assa-logo! Há algo queimando? Qual é o seu problema, coisa estúpida? Não! Tá pegando fogo, bicho! Piona, vem aqui! Há um incêndio! Ajuda! Precisamos conter aquele fogo! Vamos nessa, mecânicos! Socorro! Depressa! Depressa! Agora eu tô ensopado! Opa! Foi mal! A mangueira não alcança! Boa ideia, Fiona! Vamos usar o extintor! Opa! Te peguei! Ainda bem que todas estão a salvo! Fizeram um bom trabalho! Até a próxima! Tchau! E aí, pessoal! Estamos na base da Cat! A Helena precisa de lâminas novas! Ah! Põe na musiquinha enquanto trabalha! Agora só precisamos prender as novas lâminas da... Estamos sem eletricidade! Deve ter dado um apagão! Ah, não! A Helena não pode voar! Meu sistema de aviso não funciona! E se tivermos emergências? Espera, pessoal! Eu tive uma ideia! Com essas lâminas, construímos uma turbina eólica e geramos energia com o vento! Quase! Obrigado, Vermelho! Não pode soltar! Não pode soltar! Quase! Quando a turbina estiver funcionando, o vento vai girar as pás e gerar energia limpa para toda a base da Cat! Agora, Cat! O vento vai errar o vento! Vermelho! Já pode soltar agora! Cuidado! Não era pra você tentar voar! Viva! Prontinho! Trabalhamos juntos em equipe para criar uma energia que é bem limpinha! Você consegue, Molly! Olha só! Não se preocupe, Molly! Vamos resgatar o seu dino! Vamos lá, pessoal! Ops! O dino está na Fiona! Atrás daquele caminhão de bombeiro! Fiona! Pare! Mas o quê? Sai da frente, sapo! Me deixa passar! Wilbur de Weasel está passando! Não! Por que sempre está vermelho? Espere, Fiona! Eu preciso dar uma olhada aqui em cima! Porcas e parafusos! O dino sumiu! Antes tarde do que nunca! Olha só! Um mascote novinho pra viajar comigo e o Sly! Cadê a minha câmera? Cadê a minha câmera? Eu quero tirar uma foto! E talvez eu use esse bichinho pra limpar as minhas janelas também! A gente vai procurar, Molly! A gente vai procurar, Molly! Não se preocupe! A gente teria uma vista melhor de cima! Pelos tiros do parafuso! É o dino da Molly! Por essa eu não esperava! Cadê o bicho, Sly? Não é possível que tenha desaparecido! Tchauzinho, pessoal! Bom trabalho, mecânicos! Uma garagem limpa é uma garagem feliz! Que estranho! Ficamos sem energia! Deve haver algo nos painéis solares! Minha nossa! A luz solar está sendo bloqueada! Mas essa não é uma nuvem comum! Acho melhor investigar! Tente agora, Tila! Eu não tô entendendo! Era pro seu motor estar funcionando! Eu segui as instruções! Bom dia, Sr. Weasel! Está tudo bem? Está tudo indo bem, Gekko! Eu desisto! Deixa eu dar uma olhada, Tila! Há má notícia que precisaremos tirar o seu motor, Tila! Mas a boa notícia é que eu tenho um novinho que será muito melhor pra você e pra todos os outros! Perfeito! Hum! Precisaremos da ajuda do Sol! O Dylan também! Essa bateria ficará carregando com energia solar enquanto instalamos o novo motor elétrico do Dylan! O Dylan também! Esse é o nosso leit pahá! O Dylan é útil por hoje! E o seu querido procurar o nosso inicio de funcione pavol! Deu certo, Dylan! Bom trabalho, Verde! Clientes limpos são clientes felizes! E um planeta limpo é um planeta mais feliz! Bem-vindos à garagem do Gecko! Estamos instalando nosso sistema de alarme! Hã? Há alguém com problemas! Vamos lá, Chilly e o Guincho! É o Eric! A escavadeira! Ele esbarrou em uma pedra! Vejam! Ele quebrou a esteira lagarta! Hã? Ah! Azul! Eu sei que a chuva é assustadora! Mas preciso de você! Consegue ser corajoso? Não alcanço! Estou muito grande para entrar ali! Hã? Essa não! Temos que ser rápidos! Acho que a barragem vai transbordar! O azul consegue passar por baixo! Mandou bem, azul! Está sendo corajoso! Essa não! A barragem está rompendo! Depressa! Muito bem, azul! Encarou seus medos! Olha só! Um arco-íris! Isso é tudo por hoje! Tchau! Olá, verde! Vamos colocar essas coisas na chile! Opa! Com licença! Esse sofá precisa ser descartado! Ele virou um entulho! É a família Caminhão! A Caminhão Mamãe, a Mamãe Recicladora e a Caminhão Bebê! Oh! Essa não! Hum! Coitadinha! Essa deve ter doído! Se ao menos houvesse uma forma de amortecer... Mas o que foi? Teve uma ideia? Ah! A Caminhão Bebê! Tiapos! Tá! Tcharam! Já terminamos! Isso deve amortecer a sua queda! De nada, caminhão bebê! E obrigado, mamãe recicladora! É sempre bom transformar coisas velhas em algo novo! Olá, pessoal! Bem-vindos à garagem do Gecko! O Bob veio fazer um check-up! Já estamos terminando! Espere! Mecânicos! Ainda estou aqui em cima! Aaaaaaah! Bob! Bob! Ah, não! Ele não me ouve! Mecânicos! Rápido! Façam alguma coisa! Cuidado! Ponte logo à frente! Santa chave de fenda! Ah! Uuuuh! Ah! Veja! Uma ponte alta! Boa ideia, mecânicos! É só eu agarrar e... Ah! Errei! E agora? Uuuuh! Bem pensado, amarelo! Você salvou o dia! Tudo bem, Bob! Você não sabia! E ninguém se feriu! Obrigado pela ajuda, mecânicos! O que eu faria sem vocês? Tchau! Santa chave de fenda, mecânicos! Essa porta está muito presa! Foi você, Chili? Vejam! É o Trevor, o trator! Parece que você precisa de ajuda! Vem aqui! Ah, mas que ótimo! Eu já identifiquei o problema! Precisamos arrumar o seu motor! Mecânicos, precisaremos de óleo e... da chave inglesa poderosa da minha avó! Cuidado, mecânicos! É preciso ser muito forte para levantar essa chave inglesa! Ah, pronto! Está bem melhor! Parecem engrenagens novas! Tente agora, Trevor! Os tratores precisam de um motor forte para carregar peso! Trevor, você pode nos ajudar com a sua força? Podem puxar, amigos! Bom trabalho, Timmy! Até breve, Trevor! Tchau! 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 Tchau!